5 coisas que estão te impedindo de ser livre financeiramente fazendo as coisas que você ama. Não adianta nada eu te falar todas as coisas que você poderia fazer se você não souber quais são as coisas que você já tem que deixar de fazer agora. Você entendeu? Eu poderia falar pra você, olha, você vai fazer isso pra poder ganhar dinheiro. Mas eu preciso te falar, por exemplo, quais são as coisas que você já está fazendo errado com o seu dinheiro. Não quer dizer que é isso que eu vou te falar agora, entendeu? Estou dando um exemplo pra você se situar. Eu vou te falar quais são as coisas que estão te impedindo nesse exato momento. É ter o freio de mão. É como se fosse uma âncora. Imagina que você é um barquinho, coisa mais linda do mundo. Você quer sair velejando, você tem um motor incrível. Mas tem uma tal de uma âncora que está te impedindo de sair. Você está com o freio de mão puxado. A partir de agora, o meu objetivo é tirar o freio de mão pro seu carro começar a andar. E eu vou te falar quais são essas 5 coisas. E pra gente já começar com o pé direito, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu queria que você me respondesse com toda a sinceridade que tem no teu coração. Você está sendo o que você realmente nasceu pra ser? Ou você está sendo o que dá pra ser? Essa doeu, né? Você pensa assim, cara, eu não sei o que acontece, mas parece que eu não escolhi ter essa vida que eu estou vivendo agora. Você já se fez essa seguinte pergunta? Por que eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo? Por que eu trabalho no lugar onde eu trabalho? Por que eu tenho tanta conta pra pagar desse jeito? Não faz sentido isso. É como se fosse uma espécie de sorteio que Deus faz. Por que tem tantas pessoas que nascem com dinheiro, outras pessoas não nascem com tanta condição financeira? Por que eu tenho que suportar essas coisas que acontecem comigo todo dia? Você já se fez essa pergunta? Por que pra mim não poderia ser mais fácil? Durante muito tempo eu me fiz essas perguntas. Eu falei, cara, por que eu tenho a vida que eu tenho? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho onde eu trabalho? Por que eu ganho o que eu ganho? Por que eu tenho os amigos que eu tenho? E eu quero te esclarecer a primeira coisa de todas essas coisas. Você não tem culpa de ser quem você é. Oi? Exatamente. Que? Tiago, a vida inteira o pessoal me falou que a culpa é minha. Se eu não tenho sucesso, a culpa é minha. Se eu não tenho resultado, a culpa é minha. Se eu sou um merda, a culpa é minha. Se eu não tenho carro que eu gostaria, a culpa é minha. Todos esses livros de coach por aí. Inclusive, você é coach? Tiago, eu não sou coach nada disso não, rapaz. Eu sou um empresário, também sou influenciador digital e também a gente produz muito conteúdo pra internet na intenção de ajudar pessoas a mudar sua vida. Mas vamos lá. Você tá sendo tudo aquilo que você nasceu pra ser ou você tá sendo o que dá pra ser? Eu preciso te explicar a primeira coisa dessa jornada pra gente já passar pra segunda coisa que tá te impedindo. Você precisa entender o seguinte. Onde é que você nasceu? Você nasceu, seu pai é sua mãe, pra você que não sabe, você não veio da cegonha. Seu pai e a sua mãe, um belo dia, estavam ali. Talvez seu pai estava numa balada ou talvez estava na igreja, não sei. Seu pai chegou na sua mãe e falou, e aí gata, você vem sempre aqui. E aí os dois estavam ali e tudo mais e começou aquela relação maravilhosa. Talvez, depende do tipo de relacionamento, você foi concebido no primeiro dia. No primeiro dia de relacionamento, cinco minutos depois, você já estava encaminhado. Ou não, talvez foi numa labuta de três anos o seu pai, né, tentando convencer a sua mãe de que era uma boa ideia até que você, meninão ou meninona, nasceu, certo? Ok, mas você nasceu num lugar. Você é a média das pessoas que você mais convive. Ou seja, a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, o lugar onde você nasceu, determinam quais são os seus pensamentos. E pra você que não sabe, é uma sequência de cinco coisas. Conhecimento gera pensamento. Pensamento gera sentimentos. Sentimentos geram ações. E as ações geram os resultados. O seu pai, a sua mãe e a sociedade que você nasceu ali, o lugar onde você estava inserido, foram os responsáveis por colocar o conhecimento que está na tua cabeça. Esses conhecimentos fazem você pensar em coisas. Esses pensamentos fazem você sentir coisas. E por sentir, você age agindo, você tem resultados. Ou seja, o seu pai e a sua mãe falaram a vida inteira, filho, ser rico é ruim. Rico é tudo corrupto. Você já viu coisas desse tipo? Primeiro, dinheiro não traz felicidade. Não traz o caramba que não traz felicidade. É claro que, não, calma, a felicidade não está nas coisas, com certeza. Mas vai por mim, um belo dia que a sua mãe ficar doente, você ter dinheiro e condição pra colocá-la no Albert Einstein, traz muita felicidade e tranquilidade, sim. Você saber que a sua mãe tá dependendo do SUS é desesperador. Muita gente perdeu pai e mãe por conta do coronavírus. Se tivesse num hospital como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, você poder fretar um jato e levar sua mãe pro melhor hospital, você poder dar uma condição melhor pra tua família, falar que isso não traz felicidade, a felicidade está nas pessoas e não nas coisas. Mas, quando a gente tem condição financeira pra as pessoas pararem de se preocupar com as coisas, a gente só pensa nas pessoas. Na maior parte do tempo, na maior parte do seu dia, você tá pensando em coisas, 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 coisas. Vai por mim, quem é pobre pensa mais em dinheiro do que quem é rico. Quem é rico tem a conta cheia dele, não fica pensando em dinheiro. Agora o pobre tem que ficar correndo atrás dele todo santo dia. Ou seja, as pessoas acham que o rico tem mais amor ao dinheiro. Não, quem tem mais amor ao dinheiro é o pobre. Porque o pobre pensa mais, o pobre busca mais, o pobre... O rico não, ele já tem bastante, entendeu? E muita gente fala assim, ah, porque rico é tudo desonesto, rico é isso, rico é aquilo. O seu pai e a sua mãe repetiram isso pra você o tempo inteiro. Você tem uma ideia? Existem vários estudos que comprovam isso. Mães que têm medo de cachorro, transferem esse medo de cachorro pros filhos. Muita gente tem medo de cachorro porque a mãe tinha. Mas você não teve nenhum episódio ruim com o cachorro. Mas a tua mãe a vida inteira falava pra você, Ei, moleque, cuidado, rapaz! O que foi? Olha o cachorro! Aí a criança, olha o cachorro! Agora tem outras mães que chegam e falam, Oi, filho, olha o cachorrinho que bonitinho. Ah, olha o cachorrinho, coisa mais bonitinha que o cachorrinho. Qualquer um cachorrinho bonitinho. E aí... E aí você começa a fazer carinho do cachorro e tudo mais, aquela alegria e tudo mais. Ou seja, a sua mãe tem o poder de fazer você sentir medo ou não de algo A tua mãe pode fazer você acreditar que você vai ser o jogador de futebol número um do mundo Ou a sua mãe pode fazer você acreditar que você vai ser um merda pra sempre que nem teu pai É, fica fazendo isso que você vai ser que nem teu pai Moleque, você é um mentiroso Preguiçoso Vagabundo Quantas vezes a nossa mãe repete esse tipo de coisa pra gente A gente cresce achando que a gente é preguiçoso Que a gente é vagabundo Que a gente é incapaz E que a gente é obrigado a trabalhar e fazer tudo aquilo que todo mundo gostaria Menos o que a gente gostaria de fazer Por quê? Porque a riqueza não traz felicidade Mas quando a gente tem problema, pra onde a gente vai? Vai buscar alguém que tem dinheiro pra poder ajudar a gente Resumindo A primeira coisa, você não tem culpa Colocaram tudo isso na tua cabeça E a minha missão agora A primeira delas, dessas cinco coisas É tirar tudo isso e resetar isso A partir de agora a gente resetou esse sistema Porque aqui você tá disposto a quebrar tudo isso E acreditar que você pode O primeiro passo é acreditar que pode Pensa o seguinte Difícil não é ficar rico Difícil é acreditar que pode Anota isso aí Difícil não é ficar rico Difícil é acreditar que você pode E agora a gente vai pra segunda coisa Qual é a segunda coisa, Thiago? A segunda coisa, você precisa compreender que A gente tá num grande jogo A vida é um videogame A vida é um videogame Aqui ó, tô com controle aqui Pra mostrar que a vida é um videogame A vida é um videogame A vida é um videogame Só me faltava essa agora O Thiago falar que a vida é um videogame Esse é o grande problema Se o sucesso fosse tão óbvio Todo mundo teria Começa a prestar atenção nas pessoas que querem te ajudar Tem um monte de Zé Mané Que tá aí te dando um monte de conselho Merda e você tá ouvindo E a gente parou a nossa equipe Parou o nosso tempo pra poder te ajudar Ou seja, as pessoas que param Olha aqui toda essa estrutura Troco de quê? Olha toda essa estrutura A gente tá aqui pra poder te ajudar Ou seja, se você escutar E executar tudo que eu tô falando Você vai alcançar sim muito resultado Mas você insiste em ouvir um monte de gente Que não tem resultado nenhum Essa é uma das grandes regras do sucesso Você tem que parar de ouvir pessoas Que não construíram nada E começar a dar atenção pra aquelas pessoas Que tem o conhecimento, o conteúdo e resultado Pra poder te direcionar e falar onde você precisa ir E eu tô te falando Escreve pra você não esquecer A vida é um grande videogame A vida é um grande videogame E a primeira coisa que eu falei pra você Você nasceu num lugar Você não tem culpa Exatamente Você nasceu Você brotou nesse jogo Qual é o jogo que você tá inserido? Se você fosse classificar o jogo da tua vida num jogo Pensa o seguinte Se a sua vida é um jogo Qual o jogo seria? Seria o que? Um jogo de ação? Um jogo de tiroteio? Não, Thiago A minha vida seria aquele The Sims Que o pessoal fica jogo Não, a minha vida seria o Mario Kart A minha vida seria Qual é? A sua vida é um grande jogo E você nasceu nesse jogo Mas enquanto você não entender que a vida é um jogo E não entender as regras desse jogo Você vai continuar perdendo fase E muitas pessoas ainda estão na primeira fase do jogo Porque não entenderam que a vida é um grande videogame E que elas podem sim zerar esse jogo Mas como você acha que você é obrigado a viver essa vida Ou tá fadado A estar nesse lugarzinho Não tem como mudar Porque a tua mãe colocou tudo isso na tua cabeça Você não vai zerar o jogo tão cedo Você tá ali preso na primeira fase Durante muito tempo eu me vi preso na primeira fase do jogo E é muito triste a gente estar preso na primeira fase E por quê? Porque na primeira fase não acontecem as coisas mais legais Na primeira fase parece que tudo é muito mais complicado Tudo é muito mais difícil E a maior parte das pessoas como não entenderam que é um jogo Elas são reféns de tudo que acontece Porque você não sabe o que fazer Imagina, quem já jogou o Mario? Lembra do Mario? Aquele joguinho? O Mario, gente O Mario, pra quem não sabe Ele é um joguinho bem simples da Nintendo E pra quem já jogou o Mario sabe disso Tem uma tartaruguinha que a gente pensa que ela é nossa amiga Mas quando você encosta na tartaruguinha A tartaruguinha te mata Tem várias coisinhas bem bobinhas do jogo Que matam o Mario toda vez Ele perde e volta sempre pra primeira fase Resumindo Tem algumas coisinhas nessa primeira fase Que são os vilões do jogo E eu queria que você me falasse agora Quais são os vilões Que estão te fazendo permanecer na primeira fase? Vou deixar o meu controle aqui Quais são os vilões do teu jogo Que estão fazendo você permanecer na primeira fase? Essa é a terceira coisa A primeira coisa A gente já falou Que você Não tem culpa A segunda coisa A vida é um grande jogo A terceira coisa Quais são os vilões do teu jogo? Todo jogo tem um grande desafio E todo jogo tem várias coisas Que podem impedir a gente De sair da primeira fase Quais são as coisas Que estão te impedindo De ficar na primeira fase? São más companhias? São amigos? Que estão te impedindo De progredir? Porque às vezes Você tem um monte de gente Que repete pra você O tempo inteiro O quão a vida pode ser merda Essas pessoas Só chegam falando pra você Fulano Você ficou sabendo? O que foi? Teve um acidente ali Morreram cinco pessoas Fulano Você ficou sabendo? O que? Ah rapaz Fulano roubou Tá o fulano Elas são portadores Elas são os comunicadores Das más notícias Quando você chega E fala que você tem Um sonho Pra realizar alguma coisa Essas pessoas Chegam pra você E só te jogam pra baixo Fala Para com isso Fulano Que abrir negócio O que rapaz? Tem que fazer concurso público Olha lá o Marcelão Fez o concurso lá Tá ganhando Dois mil e quinhentos reais Pela prefeitura São pessoas que pensam Pequeno Quem são os vilões? Que todas as vezes Que você encosta Como no jogo do mar Essas pessoas Fazem você permanecer Na primeira fase Quais são as coisas? Talvez é um emprego Que te joga pra baixo São pessoas Talvez são coisas Que você se alimenta Programa de TV Quais são os vilões? Agora tem a quarta coisa A quarta coisa Eu já peguei aqui Eu vou te mostrar agora Presta atenção E vai Presta muita atenção No que eu tô te falando Eu tô usando Exemplos muito simples Pra você poder entender Porque se eu usasse Um monte de coisa complexa Como foram as coisas Que eu aprendi Se eu não tivesse aprendido Como simplificar essas coisas Nem eu teria alcançado O sucesso que eu alcancei Por quê? Tem um monte de informação Espalhada por aí Mas tá tudo muito confuso Tá tudo muito complexo É muita coisa pra gente juntar É muito ponto Pra gente poder ligar E eu tô aqui te explicando As coisas de maneira simples Pra você compreender E alcançar A tão sonhada liberdade financeira E aí E aí E aí E aí E aí